Música Fala rapazes da beleza Wolf aqui, serem bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso terceiro Na série de Qual é o Youtuber E hoje pessoal, eu estou aqui com a Miss Oi Miss Oi pessoal, aqui é a Miss Finguina Eu vou ganhar isso aqui, está sabendo, está sabendo Você já pensou em um, Miss? Já pensei Pessoal, para quem não sabe como funciona, é o seguinte Bom, a gente vai ter look blocks, vocês estão vendo E por exemplo, vou fazer uma pergunta para a Miss Miss, o meu Youtuber é português? Eu estou pensando no caso, entendeu? Aí ela vai falar, sim, ela pode quebrar Aí eu vou falar, ele mora em Portugal Ela vai continuar a quebrar Até ela errar Aí quem acertar, pessoal Vai ter um bônus aqui no final Que foi a ideia de um inscrito Porque quem acertar, Miss Vai ter um peitoral E uma espada de diamante, Miss Ali, de brinde Mais utensílios de look block Aí, Miss Vem a parte que... Aí virou pena, hein? Aí virou a parte que todos odeiam, Miss Quem perder, Miss Vai ter que twittar um negócio Muito interessante Ah tá, então eu já preparei o teu, então Ah, e essa, então? Eu só perdi nisso, Miss Eu só perdi Não se preocupe que hoje eu vou ver Hoje vai ser seu dia de vitória, vai Então vai, pega os pãozinhos aí e vamos Pera, é aqui que começa Pera, cadê pão? Você já pensou em alguém? Pensei, mas aí eu não sei como é que vai Vai, vai dar certo Tá, vale, ó Eu vou fazer assim que vale Tipo, todos youtubers meio famosos Até gringos, pode ser? Tá Então vai Mas eu não conheço muito gringos, não Você conhece, cara Pode ter certeza Já dei uma dica pra você, hein? Tá, vai Você quer começar perguntando Quem é o seu ou o meu? Como você quer começar? Eu começo perguntando Então vai Ele é gringo? É Ai, filha da mãe Pode quebrar É, eu vou montar aqui no invisível, vai Pra ver aí Não, senhora, você vai continuar Até você errar uma Ah, é? Até eu errar? Tá É Ele tem mais de um milhão? Tem Ai, mas não é que assim que eu vou fazer Não tem mais o que perguntar É homem? É Ele grava outros jogos? Não sei se é Minecraft Grava De brincadeira, amor Cai Ah, mano Eu não perdi Não, Miss Não vale assim Não vale assim Eu quebro Pra nenhum maluco E bloque Pera É, tá aqui Eu tô aqui longe É Então Aí, cheguei Vai Tem um void aqui Vai, continue Vai Ele tem namorada? Tem Ele não deveria ter Ele não deveria ter, né Porque eu não quero Ele tem 25 anos Eu não sei quantos anos ele tem É porque daí tu diz não e eu não quero Então vai, não Então eu não sei quantos anos ele tem Vai Vai O meu é brasileiro? É Já gravou Então Ele é nosso amigo? É Calma Calma Opa Beleza Aí Vem coisa boa Droga Vai Vamos pensar Ele é brasileiro Ele faz Minecraft Ele faz outros jogos também? Faz Ele Nossa, velho Caraca Ele é a maior de idade? É Eu acho que é Deve ser Ele tem mais de um milhão de inscritos? Tem Ele tem namorada? Não Ah, droga Não que eu saiba, né Caraca Um milhão de inscritos Esse Minecraft Brasileiro Deixa eu ver Essa pessoa Tem um servidor? Um servidor? Não Droga Não Vai Continuar Vai Pode continuar Essa pessoa já viajou com a gente? Já Tô 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 Assimilhando os negócios Essa pessoa fala Cala, loura Fala Cala E morreu Eu sei Que que é Ai Eu fui dar uma chance Agora Agora já era Essa pessoa parece um urso É Tá Vamos dizer que sim, né Essa pessoa Essa pessoa Vai, eu vou errar Pra gente continuar Essa pessoa Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ela Ai, não sei Ela tem 30 anos Sei lá Não Então Então vai Vai Essa pessoa Já gravou alguma coisa Com o Lucky Block Eu acredito Que não Ele não grava muito Minecraft Que droga Eu vou te dar mais uma chance Vai hoje Eu não conheço Ninguém gringo Que não grava Minecraft Eu conheço Uma dica Você gosta Espera Já sei Já sei Já sei Bom Tá Ele tem um Uma Como é que chama Uma série Chamada Fridays With O nome dele Não sei Espera Como que é o nome? Fridays With Beauty Bye Filha Da Mãe Tá Vou continuar Quebrando Mais peixe Vou vender peixe Aqui Ele tem uma namorada Chamada Márcia Tá Vai Ele mora em Londres Já vamos aí Já estamos Chegando Deixa eu ver O que mais Ele tem Pugs Tem Ai Miss Ai Miss Miss Eu fui deixar Porque eu achei que você não ia acertar Ai Eu tô bem triste Eu tô bem triste É Só que agora Daí A gente já sabe Eu poderia falar o nome dele Tá na minha vez Eu também já sei o meu Eu já sei o meu Se a gente sabe Se a gente sabe Todos os dois já sabem A gente fala o nome Quebra tudo Então vai então Fala o meu Eu falar o que tu pediu Pode guiar né É o pedipai É É Vai quebrar tudo Pera aqui Tem um lanche Ué Vai explodir tudo Meu Deus Tô ostentando diamante Aqui mesmo Eu nem Eu tô ostentando Um slime Filha da mãe Velho Quando eu finalmente consigo chegar perto Eu morro de novo Tinha que dar spell point Que eu não li ainda Só slime Aí tá Porque os super planos Slime Gostam de aparecer Aê Vai Eu vou deixar a espada E o negócio Porque eu tenho muito diamante Tá Tá Eu vou ali pegar madeira Na vilazinha Porque a gente vai tirar Um pvp agora Miss Que Ai Você tá preparada Não Por quê? Eu também quero madeira Vem que pegar Eu vou pegar pra gente Pera aí Ai Tem uma vilazinha aqui perto Né Pedi um vizinho emprestado Uma Quartipai Você disse Vizinha Não fala essa palavra Por favor Por favor Eu não gosto muito A pessoa Que mora logo ao lado Pronto A pessoa que Ah tá Você tá bem Miss Eu tô bem Falar pra você Não Eu tô bem mal Sabe Mas a gente vai vivendo Eu tô benzinho Falar pra você Eu tô Tá Miss Queria falar pra você não Mas eu tô Fudima no joguinho É Então Eu já morri Obrigado Fazer o tweet Ah né Miss É Né Vai Você sabia que o seu namorado Ele me ferrou né Não Você sabia que o seu namorado Ele me ferrou né Ele pediu pra eu twittar Que eu era games E pegou Ah mas aí o pessoal O pessoal deve ter pedido assim Deve ser pensado Ah alguém entrou no twitter dele Mas na verdade não Ele só assumiu Pessoal é isso aí hein Toma isso aqui ó Tem um peitoral e um negócio Aqui pra você Tá Aqui ó Aqui Aqui Pega aí É não Na verdade o pessoal Achou que era verdade Filhos da mãe Sério Sim Então vamos mudar Vamos mudar essa postura aí né Porque Tu tuita uma coisa dessa Todo mundo acredita Fazer o que né Fazer o que Olha a imagem O ofeguei O filho da mãe Surgiu Surgiu É casão Agora ferrou Agora ferrou casão Vamos mesmo Vamos dar os três Bora Vamos lá Três Dois Um E valendo Você tem que postar alguma coisa? Não Fez Oi Ai É pra te ver pra ti Tá um a zero Vai Vai Temos parado Três Dois Vai Debrada Ô Ronaldinho Ô Ronaldinho Ô Ronaldinho Ô Ronaldinho Vem cá Eu também tenho Vou ficar brincando Ai Ai filha da mãe Você vai morrer Você vai morrer Vem cá Ô Ronaldinho Não Vem cá Calma Eu acho que tá na dificuldade Essa pérola não acaba não Ai Tava colocando dificuldade Não importa Ô Ronaldinho Olha o R10 Ô R10 Ô R10 Ai tô morrendo Tô morrendo Miz é agora É agora E morreu sozinho Obrigado Você me ajudou muito Eu não gostei não Se mata aí Miz Agora é a última Eu tinha que comer um salmão Se mata Por que que eu vou me matar? Porque daí você recupera a vida Ah sim Peraí Pão Point Porque né É Vai Eu tô só com Só falta um coraçãozinho Vai Então vai Três Dois Um E valendo E agora Miz Ai minhas pérola acabaram Peraí Sabia nem Nossa Eu ganhei a primeira aqui Eu tô bem feliz Miz Sabia? Sabia? Eu disse que tinha Mas eu dei muita sorte também no Looky Vlog Porque o meu youtuber Era facinho O meu também Ele é o maior youtuber do mundo Pô É Mas eu não sabia né Que você falava Que não ia ser minecraft Você gosta dele Eu gosto Bom pessoal Eu já pensei Do que a Miz vai twittar Miz Você vai twittar Oi A seguinte frase Já que o seu namorado Ele me ferrou na última Ele vai Você vai twittar assim O seu caso é gay Cada lixado Cada lixado Cada mãe Tem que lá twitt agora? Tadinho Lá vou twittar Lá vou twittar Tem que mencionar? Pode ser Tô rindo muito Foi? Twittei Pessoal O tweet da Miz Vai ser o primeiro link Na descrição Pra vocês Pra vocês irem lá ver O que ela twittou Curtam o tweet Também passem no canal dela E se inscrevam lá Que é muito legal Beleza? E é nóis galera Então eu conto com o apoio De vocês embaixo Com o like Favorito Beleza? E é nóis Miz Você quer falar alguma coisa Nesse dia É Eu acho que Não fui eu Aferrada na história Então Ih, casião É da lixado O ovo que espingava Camelo Mas é isso pessoal Um beijo Um abraço E fomos